Filhos, bem-vindos ao Motosprint TV, o review tão esperado, hein? Kite, vulgo KYT. Pra você que não conhece, essa marca nasceu em 1998, foi uma ideia com DNA Racing dentro da fábrica, que é fundada desde 1980, uma das maiores do mundo, e tem um trabalho excelente, uma marca que tem a maior presença hoje em pista, em campeonatos com o Mundial de Moto Velocidade, e a cooperação de diversos pilotos, a gente vai deixar uma foto aqui também de todos eles, que traz o feedback num uso mais agressivo. Fora isso, a tecnologia desse capacete e o desenvolvimento, tem uma sede na Itália, que faz todo o trabalho, com o software mais irado possível, atualizado, tem o uso do KSD 3D, do CAD 3D, do CFD, então você tem muito detalhe nesse capacete, o que faz com que ele seja muito prazeroso de usar, e ao mesmo tempo com muita aerodinâmica e leveza. Outro ponto positivo, é que foi homologado pela FIM, e a FIM tem um teste de mais de 20 pontos no casco, então isso faz com que seja um produto de muita segurança, e muita eficiência, por um uso hardcore, e principalmente pra você também que vai usar no Urbano, porque lá é o teste mais rigoroso que tem de todos eles, então isso faz com que você tenha uma credibilidade no produto muito grande. Fora que o conceito é jovem, arrojado, sofisticado, é atualizado, é um casco que é bonito, replicas de piloto, então eu tenho certeza que você vai vestir, vai ser muito feliz aqui. E agora, a gente vai apresentar cada um deles. Fica comigo e acompanha esse review. Bom, eu vou começar pelo TT Corse, que é um modelo de entrada, e o que me chama a atenção, você vai já achar a réplica de piloto, no caso esse aqui é o Delaporta, campeão do Moto3 em 2019, e não só isso, o casco, ele já tem um estudo do coeficiente de arrasto muito bom, que seria o CX. Então, por exemplo, você tem uma ideia, quando você está em uma Moto Speed, você está com um ângulo na cabeça de 65 graus, quando você está em uma Naked, você está em 77, e em scooter, custom trail, 90 graus. A 65, o CX desse capacete aqui, é 0,47, 77 graus, que seria a Naked, é 0,51. Então, quanto mais baixo esse número, menos arrasto ele tem. O que isso significa para você? Quando você está carenado, sai da bolha de uma frenagem, ou puxa um pêndulo, que você sai da proteção, e começa a vir aquele impacto do vento, o capacete não vai ficar pressurizando, não vai ficar tremendo, não vai te atrapalhar, então vai estar estabilizado. E isso ajuda você em uma pilotagem, a prestar atenção no final da curva, no que você está realmente focado, e não tem que esperar o capacete se acalmar, para você poder estar com o foco de novo, onde você precisa ir. Outro ponto positivo do capacete, é a nova tecnologia de resina termoplástica, que é a ADT, que é uma resina mais leve, e que absorve mais impacto ainda. Junto disso, você tem um EPS interno, multi densidades, para diversos tipos de impacto. Fora isso, o design é muito atual, muito bonito, você tem o trabalho do spoiler aqui, acoplado no casco, e o legal é que é pintado, então tem um carinho nesses detalhes, que não ficam como se fosse um capacete de entrada, seria como se fosse um capacete realmente premium. Bom, o campo de visão é fantástico também, 90 graus por 210 da periférica, e isso também quando você está mais para frente, está mais inclinado, você também não vai ficar com aquele vínculo do capacete aqui, ou tendo que se ajeitar para olhar o final da curva, então você vai estar bem servido em relação à visibilidade também. Muita entrada de ar, isso ajuda na troca do calor, então isso vai ter um conforto térmico para você, por exemplo, aqui embaixo você tem uma inferior, onde o acesso aqui é fácil, o mecanismo é grande, então mesmo com uva você não vai ter dificuldade, aqui em cima na superior é uma grapa, aí mais para trás, continuando o desenho aqui do casco, e isso com o estúdio de túnel de vento, mais duas aqui, para estabilizar o capacete, e a saída por trás do spoiler aqui, então isso também tem um trabalho, onde você vai ver uns relevos no capacete, que ajudam também a deixar o capacete firme na cabeça, então tem muita preparação para aerodinâmica, é um capacete que está muito bem estudado, está muito atualizado, então mesmo na linha de entrada, você vai ter um produto aí com muito conforto na sua pilotagem. Indo para o forro, deixa eu só colocar um paninho aqui, para não deixar machucar a pintura, sabe como é que é, ó, um couro perfurado aqui, e um tecido muito suave, macio, confortável, isso ajuda para quem tem rosto sensível, no caso eu, que eu faço a barba, tenho que esperar cinco dias, porque senão pipoca tudo, então aqui você não vai ficar com a barba coçando, ela é muito agradável de usar. Aí você tem um engaste rápido, que é como é pensando num capacete, que você vai tirar e colocar algumas vezes no dia, então isso facilita, mas não esquece de regular, a bavete e a narigueira, a viseira inclusive, a trava é frontal, o mecanismo é muito fácil, e ela já é preparada para pinlock também, se você quiser, você pode comprar ele à parte, coloca aqui, acabou o embaçar, então é um produto que você tem, muita qualidade, muita tecnologia, leve, e arrojado, você percebe que realmente, você vai estar com o capacete atualizado, certo? eu espero que você tenha gostado desse modelo aqui, é o TT Corse, modelo de entrada, onde você já tem uma réplica de piloto, deixa um like, mais detalhes na descrição do vídeo, se inscreve no canal, no canal foi legal, no canal, e aguardo os próximos, filho, Motospeed TV, a vossa casa, au! Transcrição e Legendas Pedro Negri,